A vida me mostrou que é pouco o que eu sei Eu abro a porta porque eu não perguntei E assim eu vou procurando os meus sonhos Descobriendo o que realmente eu sou Libertando o caminho Libertando o que realmente eu sou A vida é assim Não tem bom anual E só perde quem não corre atrás Quem não joga o jogo Vou ter medo de errar Mas quem se sente pronto pra viver Deixa o som guiar no meu olhar E assim eu vou procurando os meus sonhos E assim eu vou procurando os meus sonhos E assim eu vou procurando os meus sonhos Realmente eu sou Realmente eu sou E assim eu vou procurando os meus sonhos 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 E só pede quem não for atrás, quem não for, não devemos errar Quem realmente foi E só pede quem não för, não devemos errar Até a próxima E aí 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 E aí